Partida a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, com o futebol feminino do Sporting a defrontar o Valadares no estádio Aurelio Pereira na tarde deste sábado. Depois de uma primeira parte de sentido único, sem grandes ocasiões, o Sporting voltou a entrar contudo na segunda parte do encontro, que iniciou com este remate de Ana Teles, que terminou nas mãos da guarda-redes adversária. O Valadares ainda respondeu minutos a seguir, mas estava lá Ana Siebert. De seguida foi Ana Teles a rematar fora da área, mas a bola a sair por cima. Aos 65 minutos houve alterações da equipa leonina. Mariana Cabral lançou Diana Silva, Ana Borges e Neuza Bezugo, ela que mais tarde viria assinalar uma das maiores oportunidades do encontro até ao momento. Foi então que na sequência de um livro no lado direito, que Melissa Asenbegovic, mais alto do que todas, cabeceou para o golo da vantagem, nesta que foi uma estreia a marcar para a Leoa, com a listada verde e branca. O resultado manteve-se igual até ao fim do encontro, um zero para o Sporting e passaporte para os quartos de final da prova rainha. As leoas de Mariana Cabral voltam a jogar daqui a duas semanas, depois dos compromissos das seleções.